Eu só me levo a viajar, a luz desse povo terceiro, a quem me dá pra ser feliz, a hora é essa sobre o mundo que eu vou poder morar, na festa da Santa, no dom de mim, eu vou, o único povo dessa terra. Você cantou, no seu tamanho da natureza, você lembra de comunhão, e se chegou com gente fina de alemão, oh goia, me deixe de ver, salve a rainha do mar, nunca me faz decisão, não sei se nada é, Oh senhora parecida, abençoa quem tem fé, no caminho parecido, o signo de Nazaré, oh senhora parecida, abençoa quem tem fé, Céu da poeira, no chão, ciro, atenta o laço de vida, cia, eita na roda, pula a fogueira, na roda, deram a você a noite inteira. Lá no céu, uma estrela anuncia, vamos mandar paternidade, um dia a felicidade, um dia a família, é peito de amor. Não, não , não , não, não , não , não , não, não , ah caurnidade, um dia a Patrícia, um dia a dia a 결 guest, Travoresta, sou do furo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.